Aqui vem ele, BOOM CHAKALAKA! A gente ia se encontrar ontem e não deu, porque eles ficaram até muito tarde em um evento da Adidas. Aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando o que iam fazer hoje, e ela me respondeu falando que eles estão com um ingresso sobrando para o NBA Legends Brunch, que seria um almoço, um brunch né, uma refeição com lendas supostamente da NBA. Eu não sei quem são, eu fui pego de surpresa. Na hora que ela me mandou essa mensagem eu guardei meu computador que eu estava editando e saí no mesmo instante do hotel, porque agora já são quase meio dia. Então eu estou indo correndo aqui para o metrô, para a linha vermelha que eu ainda não peguei, para pegar o trem até esse lugar que se chama McCormick Place ou algo assim. Vamos ver, tomara que seja interessante. Eu não sou muito de perseguir celebridades, tenho vergonha até, mas aí eu vi Dikembi Mutombo, pivô que atuou por vários times, inclusive no meu Houston Rockets, e ele foi um salvador, principalmente na época que o Yao Ming se machucava muito. E aí eu fui até o Dikembi Mutombo e peguei este autógrafo e uma foto que colocam na tela agora, onde parece que eu estou perdidamente apaixonado por ele. E está apaixonado por ele. Um pouquinho. Esse foi o NBA Legends Brunch, que foi um brunch, um almoço com algumas das lendas da NBA, mas mais lendas que os jogadores da NBA são esses três aqui. E aí? Gabi, Karol e Bruno. Gostou? Muito legal, queria agradecer pelo convite. Imagina. Muito obrigado. A gente que manda aqui. Foi divertido. Esse é um café da manhã que a gente fez reservado só para algumas pessoas, a gente convidou poucas pessoas, desculpa quem a gente não convidou. Foi difícil, a lista era muito grande, gente. Obrigado. É verdade. Beijo, gente. As vezes acontecem umas paradas muito loucas na nossa vida. Eu estava voltando a pé aqui do evento do Brunch, com as lendas da NBA, para o meu hotel, que ia dar mais ou menos uma hora. Eu falei, ah, vou a pé, não tem nada para fazer, vou conhecendo a cidade. E nesse instante, um amigo meu, que está aqui em Chicago, eu não sabia, me mandou uma mensagem, tá livre para daqui a meia hora, porque tem um ingresso sobrando para o show do Kanye West. Enfim, subi aqui na linha de metrô e estou pegando, o metrô não, o trem, para o local onde vai ter um show do Kanye West. Assim, de sopetão. Tchau. 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 Cara, que show massa, meu. Impressionante. Não sei se deu para ver pelos vídeos, porque estava uma luz azul estourada e depois uma luz vermelha. era o Kanye West, uma banda e umas 100 pessoas cantando ao redor. Mas eu preciso contar para vocês a saga da minha mochila, porque quando ele me convidou, meia hora antes do show começar, eu estava de mochila e câmera na rua, e não podia entrar nem de mochila e nem de câmera. Então eu perdi a primeira meia hora do show, porque fiquei procurando um lugar para deixar. Eu fui num Target aqui para ver se tinha algum locker, não tinha. Eu fui numa academia, a academia ia fechar antes do show acabar. Até que eu fui num bar e falei com uma atendente, e a atendente falou que guardaria para mim atrás do balcão. Então eu estou indo lá buscar e espero que esteja tudo certo. Porque a minha mochila está com duas câmeras dentro. A minha e a do Mario. Depois eu conto essa história para o Mario. Tudo certo com a minha mochila, sã e salva, com as duas câmeras dentro. Muito obrigado à atendente simpática que trabalha aqui no Wise Owl, na Coruja Sábia. Ela não sabe o tamanho do valor que ela fez para mim, senão eu ia perder o show. E eu realmente ia ficar muito triste. Depois de um dia muito intenso, com muitas novidades, ganhei de surpresa uma entrada no brunch com as lendas da NBA. Ganhei também de surpresa um ingresso para o show do Kanye West aqui em Chicago. Eu quis pegar mais leve agora, domingo à noite, no All-Star Game. Estou assistindo aqui no lobby do hotel. Não é o lobby, é no basement, é no porão do hotel. O que nós temos hoje? Team LeBron contra Team Yanis. Vocês devem saber que de três anos para cá, o All-Star Game não é mais leste contra o oeste. Os capitães, os mais votados de cada conferência, dão um nome para cada time e fazem um draft dentre os jogadores escolhidos, os titulares e depois os reservas escolhidos pelos técnicos. Eu vou falar aqui rapidamente os elencos, então vou colocar a foto dos dois times na tela. Pelo time LeBron, nós temos Damian Lillard, Domanta Sabonis, Jason Tatum, Anthony Davis, Ben Simmons, Kawhi Leonard, Nicola Jokic e James Harden de pé. E sentados Devin Booker, Chris Paul, o LeBron James, Luka Doncic e Russell Westbrook. E pelo time Yanis, temos Brandon Ingram, Chris Middleton, Pascal Siakam, Joel Embiid, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Jimmy Butler de pé, Trey Young, Kyle Lowry, Yanis Antero Kumpu, Donovan Mitchell e o Kemba Walker sentados. O curioso desse All-Star Game é que temos 10 jogadores estreantes, dos 24 jogadores, 10 são estreantes. Vale observar que o Damian Lillard se machucou e abriu o espaço para o Devin Booker ser um desses 10 estreantes do All-Star Game. Então vamos lá, hoje eu estou mais relaxado, estou aqui no ar bem quentinho, estou com uma blusa só, para assistir no meu próprio hotel, Tim Yanis contra Tim LeBron. 9 first time All-Stars, on hand tonight, Embiid, and Davis, on the opening championship. If only they played together, right? Giannis, LeBron from way down town. Luka is one of the all-time great center passers as... Fim de primeiro quarto, time LeBron 53, time Yanis 41, ou seja, a instituição de caridade escolhida pelo time LeBron, acaba de levar 100 mil dólares. Vale relembrar que as regras mudaram para esse ano. Cada quarto conta como se fosse um jogo separado. Os vencedores de cada quarto doam 100 mil dólares para uma instituição de caridade já escolhida e para o quarto quarto, o placar é retomado desde o início do jogo e a nova meta é 24 pontos acima do time que está à frente do placar. Deu para entender? Intervalo de jogo no All-Star Game, o placar do segundo quarto foi 51 a 30 por Tim Yanis. O placar somado é 92 a 83 para o time Yanis também. Uma coisa interessante no final do segundo quarto é que ele acabou exatamente do mesmo jeito do Rising Stars na sexta-feira, com uma sexta do meio da quadra. Sexta-feira foi o Luka Doncic e hoje, domingo, foi o Choi Young. Doncic, 4-3, sim! Luka Doncic, vai dar melhor! E o Rising fans, Jokic, 4-3, sim! Final de terceiro quarto, esse quarto acabou empatado, 41 a 41. O placar nesse momento é 133 para o time do Yanis, 124 para o time do Lebron, ou seja, soma 24 no 133, o jogo acaba e quis chegar primeiro a 157. Bom, nesse instante está 156 para o time do Lebron, 155 para o time Yanis, ganha que chegar a 157. Ou seja, o time Lebron precisa fazer um ponto, o time Yanis precisa fazer dois pontos. Devo admitir que esta foi uma das melhores ideias, se não a melhor ideia da história do All-Star Game. De todas as mudanças que eles já tentaram fazer, esta foi a melhor ideia. Guardando um outro. Há o passe para o Davis, e... Temos um chão, um fio que se chamou, para o Davis para a linha... Money! Uau! O que é esse cara? Esse cara? AD? Isso que você perdeu! O que você está fazendo, mano? A equipe Lebron ganhou! Final de All-Star Game 2020, 157 a 155 para o time Lebron, que virou no último quarto. O jogo acabou de uma forma meio anticlimática, com um lance livre. Vitória do time Lebron, 157 a 155. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Logo mais, vem mais vídeos aqui dessa minha viagem. Saindo de Chicago eu vou para São Francisco. Vai ter mais vídeos em São Francisco. Nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço!